E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo, e a gente vai continuar a nossa saga no Machi Cap Jump Nós já treinamos esse Machi Cap, que eu achei que era a mesma coisa do outro, só que ele é um pouquinho diferente Ele tem umas escamas pretas, e já foi registrado na Pokédex Então vamos lá, DM mais o XP Então vai que a gente culpa logo de por rank 6, mas a gente consegue mais uma Vamos lá Sétima batalha Boa Muito mais alta Ganhamos Antes de ganhar essa a gente passa de rank Boa, tá garantido já Eu amo você, Machi Cap Nossa, muito lá em cima Acho que vai dar Vamos lá, hein E passamos Tem que ser isso Eu recordo que o máximo é de 16 a gente pode upar, mas não pode Vamos lá, deixa eu ver o mapa Também não pode Ué Ué, então a gente tem que ir até o final então Vamos lá que dá Pô, 100% de diferença Pô, 100% de diferença Vamos lá Hum, muito perto, hein Mas a gente ganhou Será que tá pra garantir no último? Nossa, esse machiaco é diferente Não tem esses tatuagem Não tem esses tatuagens Vamos lá então Isso, cachorro É, consegue? Acho que ele foi mais alto Acho que foi mais alto Um pouquinho só Oh, deu a gente ainda Boa Acho que foi mais alto Um pouquinho só Tá aí Conseguimos a Kick League Uma liga rápida Nossa segunda liga Nós já tá melhor do que o Ash, hein Falo nada Não é querendo farpar não Mas nós já tá melhor, hein Boa Hum Temos uma coisa aqui O que é que o Perpão que nos ajuda? Hum, olha só 30% Não sei o que é isso O que Não sei se é pra pegar machucado melhor Bom, né O fim de temporada O marido dos machucados que eu peguei São fêmeas, né Na última eu coloquei não de Boruto Só que era uma fêmea Não tinha reparado nisso Só fui reparar depois no vídeo Então vamos nessa pra mais Nessa pra mais um Nossa Deixa eu me tirar uma tela Sete, boa Quarenta por cento De não sei o que lá Que isso, mano Ah, então tá faltando só mais um Ah, então tá faltando só mais um Vamos pegar no meio Para mim tanto faz, tá Nem sei se tem diferença entre os três aí Eeeh Boa Acho que era diferente aí Deu mais o que que eu tava procurando? Acho que é, né Vou botar nome não Vamos mudar essa então não tá pedindo internet se bem que tem internet que não depende de internet boa então vamos lá vamos testar aqui o que basicamente acho que esse pokémon ali dá chance de fazer mais treino não é vamos ver o menu aqui decoração a gente pegou mais uma beleza olha só que bonito aqui comida próximo aqui que já venhamos boa 12 14 15 15 15 15 beleza certinho aqui treino nós vamos 12 12 o que foi treino achar assim mesmo lá da fama já ganhamos mais uma liga um ponto mais seis o que mais tempo a gente vai testar aqui é o tamo mas começou o treinamento e aí tinha uma pokebola ali não lembra de atenção vamo lá nossa agora foi muito hein boa xp pra cacete boa acho que capta rolo indo tá na sua forma média aqui é isso mano o que é isso vamos ver mais pokémon vamos para mais uma mais uma dessa vamo lá rapidinho e aí vai para mais agora não foi tanto assim mas ainda sinto bastante e vai para mais uma dessa vamo se não me engano é isso né boa vou vamos não tá até vendo vamo continuar upando então vamo lá saco de pancada aí treino no sol tudo machucado nossa, quase quebramos o carro vai dar moeda de novo boa novo é adicionado a pokédex a peraí na loja aqui mano não tem shopping que não tem que isso de amizade essa já tem um cachorro e chover mas quem que o leite faz praticamente o que acho que ele dá mais xp não é isso que eu entendi é isso vamos lá pegamos quero que você vencione tudo logo então boa ah agora você tá em sessenta de um tempo a mais ninguém isso se ele não dá o item né acho que não dá não vamos ver o que o leite faz agora boa acho que esse vídeo vai ser o mais longo do canal hein tem muita coisa ainda pra fazer vamos lá vamos pro próximo treino continuou sendo só de pancada nossa agora não fizemos nada vamos ver como funciona se você vai apertar mais rápido vou apertar em um lugar olha lá esse aqui ó de pantomento vamos dar mais um treino então vamos lá acho que não vai dar pra deixar mais capi full hoje se não der a gente deixa para o próximo episódio nossa eu pulei mesmo assim foi não entendo como é que funciona esse negócio ainda não nada acho que já não tem mais nada para a gente fazer vamos testar um pouco de luta então só para poder encerrar o vídeo agora a parada é muito mais longa agora só para poder de novo nem ver o que que é é só agora a gente tem um item para chegar mesmo assim foi alto esse mais de capi vamos lá deixa eu ver qual é a novidade aqui deixa eu olhar acho que são os primeiros que a gente vai ganhar aqui nessa roda deixa eu sair bom acho que não vai passar muito na frente então a gente vai encerrar por aqui bom pessoal obrigado por assistir mais o vídeo pegamos grande progresso conseguimos um novo bichinho aí para novo pokémon aqui então um item então a gente vai encerrar por aqui obrigado por assistir deixa o like eu fui eu fui